Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um Vamos Jogar Jargon's Dogma Opa, já estava esquecendo E na verdade isso aqui é um corte que eu fiz, porque eu fui ali na frente, naquele grupo de trás e eu morri E como eu estava aqui no começo, eu pensei que vocês não precisam ver eu morrer à toa e repetir a mesma luta de novo Então, vamos lá Vai, atira, atira, atira Esse cara aí tem que ter uma armadura da... Olha lá, com o buff aí, a gente consegue stunar no headshot Sem ele, parece que não é efetivo, né Opa Ele está ignorando já, hein Vai Boa Vai, vai, vai Pega esse maluco aqui, derruba ele no chão Dá aquele combinho Uh, já era Tem mais um vivo? Tem mais um vivo Vai, vai Pou Beleza Todo mundo curado? Está coroado O que ela está fazendo ali embaixo, meu? Essa Sony é louca Bom, eu acho que isso aí vai acabar matando a gente Tá Ah, é o cara de armadura que me preocupa, cara Ele que me matou da outra vez Tá todo mundo morto e ele chegou lá Pum, pum Matou Fez esses dois ataques, cara Foi só isso que precisou pra matar Ah, é o cara de armadura que me preocupa Tá Aí Ae Fiquei fazer eles Sofrerem um pouco Ah, esse carinha aqui é fácil, né Ele tem um dano Mas as skills daorinha aí, mas Ele não é grande coisa não Então matou o dia da aguinha Levanta aí essa bunda, a gente precisa dessa bunda aí pra Vou botar com esses caras. Vai, vai, vai. Vai batendo um ataque pesado. Porque parece que o leve também não faz nada, né? Olha lá. Aê. Beleza. Tônia, levanta aí. Precisamos de você. Não. Levanta aí. Ela não é muito boa na questão de cura, hein? Eu acho que eu vou precisar de outra maga. Ela não gosta... Parece que não gosta muito de curar. Ela fica lá na frente. Tá. Uou. Não. Deixa eu voltar aí. Traga o gol pro time. Pega esse cara aí. Banca esse safado aí. Caraca, uma hora eu volto. Quer saber? Voltar é o caralho. Vai. Cadê? Eita, nós morreu. Não é nada, cara. Nem tá perdendo vida, ó. Cara, tem uns caras que parece que tem tanta armadura que nem adianta a gente atirar neles, né? Eles são muito fortes. Dá um buff aí, meu. Aê. Olha lá. Tem que tomar muito cuidado. Esse ataque parece que dá dano. Vai. Não é muita coisa, não. Putz, senão chegou mais gente. Veneninha ali, talvez ajude. Opa, esse aí tá meio estreito. Ah, não. Tá tudo junto pra levar. Ah, não consegui coisar. Vai. 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 Não, não consegui coisar. Beleza. Nossa, o Raya é bom contra ele, hein? Não, não consegui coisar. É alguém vivo? Não. Quer dizer, é alguém morto, né? Não tem ninguém morto. Muito bom. Vai. Panca ele aí. E termina. Vai. Você levanta. Vai, vai, vai. Esse aí é o perigoso, cara. Esse aí é... Os caras de armadura aqui que é foda. Esses carinhas sem armadura aí não tem muito perigo, não, cara. Eles até sentem o hit quando você bate nele. Opa. Levanta ela. Nossa, tá vindo até lobo, cara. Os lobos eles lutam, será que com... Nossa senhora. Ah. Eu vou morrer nesse hit, cara. Não, não posso morrer nesse hit. Usa, 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 usa. Vai, vai, vai. Sai daí. Ae, eles que gal. Boa. Ae, eles que gal. Ae. Ae. Você tem que levantar. Ae, matou. Finalmente esse bicho maldito morreu. Tá, tem alguém morrendo ali. Ae, vai, vai. Nossa, eu quis defender, só que eu esqueci que eu tô com o escudo. Ae. Tá. Olha, levanta aí. Beleza. Uh. Caraca, difícil esse lugar, meu. Que merda. Agora eu tô entendendo aí por que que... Essa quest aí é importante. O bagulho é foda, meu. A gente tá na ruazinha aqui, tá cheio de bicho. Vai ser aí, sai daí. Que barulho foi esse, cara? Bocação, subiu mais um nível. Bom, bom. Vai, cuidado. Cadê, cadê? Pega aí, tio. Cai dentro. Caraca, cadê? Vem aqui, porra. Todo mundo soltando aí os bagulho. Caraca, difícil esse jogo, velho. Caraca, cuidado. Cuidado. Vai, matou o level up. Encheu a vidinha. Certo. Aqui é isso aqui. Flask. Uh. Morrendo. Ela não consegue levantar sozinha, não, mano? Pelo menos a cura salvou aí. Eu trouxe o fogo de fogo, Flamengo! Bem clara sobre os fãs. Eu vou te salvar. O que é isso? Witchwood. Vai lá! Que caralho você está fazendo aqui, meu? Uma mulher. O que você está fazendo? Você veio procurando por mim? Me desculpe. Eu nunca queria me preocupar. Mas ela tinha que vir. Uma bruxa está nessa floresta, né? Uma bruxa que conhece a linguagem do dragão. E ela conseguir achar ela. Ela vai pedir a ela, né? Ela é ela, mas tudo bem. Vai pedir para a bruxa aí curar o nosso ferimento. Está perguntando se a gente vai acompanhar ela. Vai estar preocupada por causa dessa névoa que está tendo, né? E ela ficaria mais à vontade com... Quer dizer, ela ficaria mais à vontade... Como é que é isso? Por ela aí. Queria mais à vontade com a nossa companhia. Olha a vida da Hales. Caraca. Se não me engano, a Kina ajuda na... Na questão de cura também, viu? Ela é uma healer. Dá uma caveirinha aí. Que isso? Por... Não sei, mas não vou chegar perto. Não sei, mas não vou chegar perto daquele ali, não. Passarinha é caça, mano. Não é passarinho, não é sinal de nada, não. Passarinha é dinheiro, mano. Bem, desculpa, Forrest. Nossa, eu tenho que descer ali ou não? Não, né? Fora do caminho. O que é aquilo ali? Alguma coisa mexeu? Não. Mexeu nada. Vamos andando... Opa! Andando com a... Beleza. Coisa de coelhos. Cara, não dá pra ver nenhum mapa, cara. Que é por causa da névoa, será? Aí não dá pra ver onde a gente tá indo. Vai, vai. Aí. Cara, eu gostei da espada de gila, hein? Tá bonita. Lembra aquela espada do Senhor dos Anéis, que é o nome dela? Ele lê alguma coisa. Não lembro se era essa. Não lembro se era essa. Não lembro se era essa. Eu ouço suas palavras. Eu não sei o que que é, mas... Ah, é aranha. Aranha. Puta, aranha não curte. Mata essa puta. Tá, não tem flecha suficiente pra matar uma aranha. Aranhas tem que merecer todas as flechas do mundo. Eita, eita, eita. O que é isso aí? Soltou um esguicho de alguma coisa. Um lobo? Olha o tamanho dessa espada. Estão contentes. Tinha um esguicho de uma espada na espada. Eu até não tenho... Não tenho nada. Espere. Nós vamos ver você... Engenharar a espada. Ah, tem um aqui do meu lado. Oh! Headshot! O que é que eu vou fazer? Cadê? O maluco tá ali em cima, tem os caras. Tá vindo. Tava vindo, né? Tava vindo, né? Opa, tem um aqui. Torturando a outra. Opa, tem um aqui. Torturando a outra. Certo. Nossa, a vida dela, meu. Quase zerada. Tem uma hora que ela vai morrer de vez. Entendeu? Cara, eu não consigo... Não faço a menor ideia de onde tô indo, cara. Só o marcador ali da quest tá me guiando. Ai, caralho. Mata essas porra aqui. Mata tudo, mata tudo. Cogumeles. Aí, pegamos todos os cogumeles. Vamos subir aqui. Será que é isso? Sônia tá ali na frente. Será que ela tá liderando o caminho da quest? O que você tem a dizer? Esse lugar tem muitos nomes. Mas o Whidford é aquele mais alto. Opa, o que é aquilo ali? Esse pão se sente muito confortável aqui. Mágica. Ah, destruiu... Ah, destruiu a névoa. Olha lá. Então é isso aí que causa a névoa. No mapa. Eita pô, o que é isso? Olha lá, os bagulho de aranha também voando. Olha lá, segurando o bicho aí. Da hora. Pegar aí pele de lobo. Não. Os skills dão dano legal. Cadê essas aranhas malditas? Tá aqui do meu lado. Se fosse uma aranha, me pegava. Não, pera. Ah, ali atrás. E se acusa com você! Não, deixa eu me desabra! Eu fui desigual. Se for, eu acusarei! Pegue o destino! Pegue o destino! Não! Ah! Resgata! Ah! Resgata! Ela vai soltar o bagulho no ar, hein? Não fez nada, mas ela fez o bagulho no ar. Ahn... Cadê? Aqui não, ela tá parada aí do nosso lado, né? Tá fazendo nada. Outro caminho! Ahn... Vem aqui, criatura. Ahn... A besta tem medo do fogo. A besta tem medo do fogo. Aqui é a tabaquinha, não é a impressão? Cadê ela? Tá aqui. Tá seguindo. Ótimo. Vamo lá. Posso descer, posso descer. Aí, acho que é ali na cabaninha. Aí! Acho que é ali na cabaninha. Vamos conhecer a bruxa. Espero que ela não tenha que comer nosso fígado. Nem nada do tipo, né? Beleza. Vindo à cabana da bruxa. Que me fez ter que fazer um remake nessa desgraça. Falando em remake, galera... Na verdade, eu tinha botado todos os vídeos pra privar, né? Enquanto eu tava fazendo remake. Infelizmente, minha internet parece que deve ter lagado alguma coisa assim. Porque... Eu vi aí... De repente apareceu um episódio errado ali. Que era pra estar privado. Nunca era pra ter saído. E eu deletei rapidão. Mas tinha 6 views. Então... Quem viu aí... Desculpa aí, cara. Deletei ele no meio aí. A bruxa dessa idade? Por favor, mas nós procuramos a bruxa dessas verdes. Oh? Uma grande mulher que conhece uma mulher. Talvez você tenha visto ela. A bruxa? Você procurou minha avó? Sua avó? Sim. Onde nós poderíamos encontrá-la? Eu estou precisando de uma ajuda dela em uma situação muito complicada. Ela está morta. Ela morreu. Como todos morrem. Oh. E você? Sabe algo do dragão? Pode ler Wormspeak, né? Deve ser a linguagem. A avó me ensinou que a fé sabe. Ela mascara o dragão. Mascara a verdade. Aqueles que procuram a verdade fora da fé são nomeados hereges. Então... Então sua avó não disse nada sobre o dragão, né? Que a fé pode te deixar, sei lá... Sim. Então parece que a gente vai ter que procurar a fé se for para aprender mais alguma coisa. Você tem o nosso agrandecimento. Nós deixamos você aí em paz, blá blá blá. Tipo isso? Já era? Eu aprendi o que fazer nessa quest. Eu ganhei questões. Isso é interessante. Nossa, já estão luteando ali as... Me dá esse ring aí, pô. Foi para mim ou foi para os... Cadê o meu ring? Peraí, tem coisa aqui. Tem um arco novo. Nem vi. Reinforced Longbone. Longbone não é para a minha classe, não. Tá, isso aqui. Deixa eu tirar o new aqui, senão fica confundindo. Materiais. O que que tem de novo? Teba da Spider Cell. Que Venom. Tools. Tem... Pagulho aí de... Acho que é tipo tocha, né? Tem dose de força. Restauro a força. Negócio podre. Grand Grapes. Pagulho de... Vida. Tá, e aí? Sony. Sony. Para de destruir tudo, caralho. De alguma forma, nós estamos mudando. Tá. Ela tem um bagulho aí para falar da Quest. Os seus objetivos estão se tornando. Ela parece muito grata da Rizn. Sim, ela está grata, mas... Não é isso? Vai. Hum... Picareta. Paconha. E a mulher olhando, né? A gente pegando tudo aqui na... Na casa dela, ela é só de olho, né? Tipo... Que isso? Ídolo de bronze. E aí? Eu... Conheço você. Você parece familiar. A vó falou disso. Falou para não falar com você. Com pessoas de fora da floresta. Ah... Tem dois negócios, né? Deve ser das outras Quests que eu tenho, né? Dar o Grances Herb. Ervas? Ah... Para fazer bebida. Muito bem. Aqui. Bem-vindos a essas. Então toma isso aí. Então ela deu o bagulho aí que a gente precisava. Falar com Blacksmith. E aí? Você... Precisa de mim de novo? A não ser que isso. Deve ser uma Quest que eu peguei aí. Ervas. Ervas. Para fazer bebida, né? Mesma coisa. Então tá, né? Pegamos aí o negócio. Pega no... E aí? Tem mais nada? Por que agora? Por que você não me assusta? Por que você não me assusta? Não é uma coisa. Então tá, né? Ah... Veneno. Tem veneno aqui. Vamos pegar. Talvez a gente pode usar para alguma coisa, né? Quem sabe. Beleza. E... Nada. Nossa. Estou acima do peso limite. Puta merda. Tá. Antes de inventar de voltar... Aliás, eu nem trouxe as pedras para voltar. Trouxe? Nossa. Que retardice. Ah... Tools. Nada, né? Cara, vive lá. Vai dando, tá? Vai dando isso tudo primeiro para ela. Timing também. Pode ficar... Flechas. Tem um monte de flash que podia usar, mas tudo bem. Só que ela tem... Lanterna. Tem uma lanterna. E uma a mais, né? Podia vender. Ah... Que isso? Ah... Para fazer... Uma figurina necessária para fazer negócios com... Um... Um... Artesão talentoso. Essa aí foi feita de bronze. Então tá. Ah... Pegamos um anel. Tá. O que ele faz? Vamos mudar... Para equipamento. O que ele faz? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Ah... Seria mais Magic Defense? Será que é isso? Tá. Bota aí. Certo. E a gente tá ainda... A gente não tá... Tá very heavy. Ah... Esse peso aí. Eu tenho que vender as coisas. Sei lá. Dar as coisas. Alguma coisa assim. Ahn... Give. Tá tudo aí para ela. Saurian Tail. Dá para combinar também, né? Mas não tem nada. Eu não tenho outro ingrediente. Ahn... Minério. Combinar com alguma coisa. Faz algo desconhecido. Tá. Combina aí. Calaton Key, ó. Para sair da... Da prisão, eu acho. Faz duas, então. Beleza. Pelo jeito, era pesado o negócio, né? Porque baixou bastante o nosso peso. Tem mais alguma coisa que faz? Rock. Pedra. Minério e pedra faz alguma coisa. E coisa podre. Comida podre também faz alguma coisa. Olha. Interessante. O osso aqui. Nada. O que é isso aqui? Erestigal. O item da Erestigal. Para fazer... Ervas... Não. Então, pelo jeito... A nossa palma, ela pode... Carregar coisas para a gente. Não tem problema nenhum, né? Então, vamos dar um monte de coisa para ela. Vai dando aí. Roblin Horn. Então, tá. Tem alguma coisa aqui? Talvez curativos, né? Curativos. Isso daqui... Isso daqui não faz nada sozinho. Poison Arrow. Flash de veneno. Faz um pouco aí. Tá. E esse aqui... Faz veneno. Só isso que ele faz? Veneno em veneno? Perfeito? O melão. Eu não uso muito esse bagulho de estamina. Então, pega aí tudo. Tá. Não dá bagulho de cultura para ela. Cara, tem tanta coisa aí. Tools. Materiais. Tools. Tem alguma coisa muito pesada aí? Tem as lanternas. Esses. Tá com os pitch. Tem a skeleton aqui. Já tá ali. Podia vender esse arco aqui. Tá. Acho que tá bom para andar, né? Eu não me surpreendi. Para aprender um arco desse tipo. Verdade. É verdade. É uma herói. Beleza. Que isso. Ela tá indo embora. E aí? Pra seguir ela? Tá. Vamos seguir ela, vai. Falando nisso, acabei de pegar uma pedra, né? Falei que queria ver o que faz com a pedra. Então, vamos lá. Combine. Um... Cadê? Um... Que que é isso? Opa. Vira uma... Um... Trapo absorvente. Ou... A gente não sabe o que viraria, né? Então... Fizemos uma... Pedra bonita. Bridge Stone. Então tá, né? Isso é até de pedra. Pelo jeito. Tá. Eu quero seguir ela, cara. Vai que... Vai que ela morre alguma coisa. Não sei se é parte da quest agora. Pega aí. Tem gorgumela ali do lado. Ah, meu bem. Ok. Você tá bem, Master? Sim, eu tô bem. Beleza. Será que eu faço sair dessa floresta aqui? Ou ele vai ser embaçado, hein? Preocupado. Bom, normalmente, né? Eu espero... Opa! Caminha aqui. Eu espero. Mas eu espero mesmo. Que... O assassino de espada não seja uma má ideia, né? Se alguém souber, me informa aí que eu não faço a menor ideia. O que a gente tá chegando. Nossa, onde é que eu tô, meu? Que caminho especial pra voltar, hein? Tem alguma coisa aí? O render. Pegou aquela espadona de duas mãos que eu dei pra outra. É a mesma? Vamos ver. Criais. Tá. Bridge Stone. O Binary faz coisa, mas a gente não sabe com o que. Ah, cadê o tio render? Ahn... Give pra ela. Certo? E a gente vai ver aí... Que é a mesma arma. Mesma arma. Olha lá que ela tá usando. Oh! Cadê? Tamo do lado da cidade? Tamo do lado já. Nossa, que atalho louco, hein? Whitewood ali. Da hora, hein? Então, vamos lá. Tem um Goblinzinho aqui. Não vai ter Goblinzinho por muito tempo, né? Beleza. Minério. Sambrite. 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 Muito boa essa erva. Cadê? Tudo morto? Deve tá. Então, vamos lá. Vai. Deixa eu pegar aí, vai. Você vai jogar uma grana da lá. Um... Há... Um... Quebrando aí. E os spawns vão pegando porque o nosso peso já está bem alto, né? Por favor. Beleza. Entrando aí. Será que tem mais quests aqui também? Às vezes tem, né? Você vai progredir na história. Vai abrindo quests. Os boards dão quests e tudo mais. Eu nem sei onde tem um board. E falou, deve ter em algum lugar aqui. Aí, ó. Chuzinho. Kina está segura. Obrigado, Salvador. Ao criador, né? Perdoe-a. Se ela age como uma idiota, é porque ela se preocupa com mais do que deveria, né? Ela é parecida com você nesse sentido. Sempre saindo sem pensar nas consequências, né? Talvez seja a culpa de mais maus pais, né? O que faz a culpa ser minha. Beleza, então terminou aí. Fizemos um pouco de XP. E aprendemos como funciona essa quest. Aliás, tem uma quest azul ali. Onde é que fica isso? Quest azul. Quest azul. É aqui dentro, né? Mas que parte daqui de dentro? Quest azul em algum lugar. Não faço ideia de onde está. Ué. Ué. Tem seabreeze trail. Seabreeze trail. E... Cadê? Port crystal. Agora, vai dizer onde que esse negócio está. Não sei porque está... Bagulho azul aí. Bom, beleza. Vou ficando por aqui, galera. Se vocês gostaram, deixe seu like se vocês têm interesse em conteúdo desse tipo. Se inscreva no canal. E acompanhe aí nas redes sociais também. Beleza? Então, valeu. E falou. Tchau. Tchau. Tchau.